A cidade de União, que fica a 56 quilômetros de Teresina, é policiada pela segunda companhia pertencente ao 16º Batalhão de Polícia Militar de José de Freitas. E conta com 25 policiais que nos últimos seis meses foram comandados pelo capitão Pedro, que agora passa o comando da unidade para o capitão Miguel Luz, que pretende fazer um trabalho de parceria para melhorar a segurança pública da cidade. Trabalhar com as forças amigas, com o Ministério Público, juiz, delegado, conselho tutelar e com a própria sociedade. Então o nosso objetivo aqui, apesar de todas as dificuldades, é trazer de volta a sensação de segurança que é a sociedade de União. Acreditamos que com essas forças amigas e com muito trabalho nós devemos conseguir êxito nessa missão. Logo após receber a missão de comando, o capitão Luz já coloca as equipes policiais nas ruas e vai pessoalmente mostrar que agora a União tem um policiamento não só preventivo, mas também de pulso firme contra a criminalidade. A primeira abordagem é feita neste bar. Aqui, duas armas brancas são encontradas. O dono do estabelecimento vê como ponto positivo as ações do novo comandante. Para mim, se ele fizer do rei que está fazendo hoje, a primeira vez, eu agradeço muito que talvez seja melhor para a gente. Nas ruas, as abordagens continuam e mais armas brancas são apreendidas. Em menos de 20 minutos, quatro são tiradas das ruas. Mesmo sendo uma cultura antiga de pessoas de cidades do interior, o capitão Luz acredita que o cidadão precisa confiar na polícia e não andar armado para a própria segurança. A polícia militar foi criada para dar segurança ao cidadão. Então, se ele é um cidadão, que deixe o facão em casa. Porque a partir do momento que ele está ingerindo bebida alcoólica, em virtude do álcool, em virtude de qualquer discussão, pode provocar até um homicídio. Então, nós iremos intensificar o policiamento conversando com a sociedade e aquilo que a lei não permite, nós iremos coibir. É claro que iremos ser tolerantes com o cidadão, como eu já estou sendo agora. A cidade de União tem cerca de 47 mil habitantes e recebe agora uma nova modalidade de se fazer policiamento trazendo sensação de insegurança para os cidadãos. A intenção é diminuir a criminalidade, principalmente quando já está se aproximando do período carnavalesco. Mesmo quem teve a arma branca apreendida, avalia como ponto positivo o novo policiamento da cidade. Prova sim, armaria. E respeito, considero de maior segurança. Como trata-se de um cidadão, faço a apreensão da arma, posteriormente farei um ofício e encaminharei para o comando esse material. Tchau. Tchau. Tchau.